Você sabe o impacto do imposto de renda nos seus investimentos? Se você investe, sabe que é preciso declarar cada um dos produtos da sua carteira, ainda que sejam isentos. Mas a questão é que o imposto de renda não é apenas um assunto para a sua declaração anual. É preciso ter atenção desde a escolha do produto até o resgate do seu dinheiro. Aqui, a gente vai explicar três estratégias que pouca gente conhece para minimizar a tributação tanto em investimentos de renda fixa quanto variável. Para entender no detalhe, começamos pela classe de renda fixa, que conta com uma variedade imensa de opções, mas a maioria tem pontos em comum na tributação. O imposto de renda é descontado no momento do resgate, seguindo uma tabela temporal regressiva e incide apenas no valor do rendimento. Por isso, a primeira informação que você precisa saber é o prazo de vencimento ou quando pretende resgatar o título que vai adquirir. A porcentagem da alíquota a ser paga na renda fixa começa em 22,5%, caso o resgate seja entre 0 e 180 dias da aplicação e diminui com o passar do tempo, chegando a 15% depois de 720 dias. O segundo ponto são as outras tributações além do imposto de renda, como o IOF, que tem um período de carência de 29 dias e as eventuais taxas cobradas pela B3. Tudo isso é informado no extrato do seu investimento. Então, fique atento. Bom, agora outro ponto importante para se atentar é a inflação. Imagine que você aplicou R$ 1.000 em um título de renda fixa que rendeu 10% ao ano. Esses 10% são a taxa nominal correspondente à rentabilidade de R$ 100. Se resgatar esse título entre 180 e 360 dias, terá uma alíquota de 20% do imposto de renda sobre os R$ 100, resultando na rentabilidade real de 8%. Agora, para encontrar o quanto você ganhou de fato, é preciso subtrair a inflação. Nesse exemplo, considere que a inflação do mesmo período foi de 6%. Ao ser subtraída dos 8%, temos em torno de 2% de ganho real. Esse título teve proteção contra a inflação, mas a verdade é que o desconto do imposto de renda calculado com ela mostra que houve um ganho de 2% e não de 4%, como poderia aparecer à primeira vista. É importante também ter atenção com as promessas de rentabilidade alta em prazo curto, como por exemplo 200% do CDI em 3 meses. Apesar de parecer alta, essa rentabilidade será proporcional ao período do título, que nesse exemplo são 3 meses, e sofrerá a incidência mais alta do imposto de renda, que são 22,5%. Assim, é preciso avaliar se após o resgate desse dinheiro, você pretende fazer outro tipo de investimento. Se a resposta for sim, é melhor avaliar outras opções que contem com um prazo maior, diminuindo assim o impacto do seu imposto de renda. Agora, quando você investe na renda variável, sabe que perdas podem acontecer. O que precisa ficar mais claro é como isso pode ajudar em novas operações, reduzindo ou até zerando o seu imposto de renda. Para isso, precisa seguir algumas regras. Primeira regra, as perdas só podem ser compensadas desde que os investimentos tenham a mesma operação. Ou seja, operações feitas em day trade compensam com outras também em day trade, assim como as operações realizadas no swing trade. Segunda regra, aqui é preciso ter bastante atenção, pois na prática o ativo também indica como será feita a compensação. Por exemplo, ações, ETFs, BDRs, fundos de investimento, entre outros, só podem ser compensados em outros do mesmo tipo de classe, e em alguns casos somente como swing trade. Para facilitar o entendimento, imagine que você comprou um lote de ações por R$ 25 mil e vendeu por R$ 22 mil. Aqui, você pode compensar essa perda de R$ 3 mil com ganhos líquidos no futuro em investimentos de mesma classificação, desde que não configurem uma operação de day trade. Terceira regra, essa vantagem só é possível quando você declara tanto o prejuízo quanto a compensação. Por isso, é importante ter organização e acompanhar bem de perto. Por último, é importante perceber se você está aproveitando ao máximo as oportunidades para diminuir o seu imposto de renda. Basicamente, quando você informa todos os seus rendimentos e gastos ali no sistema da Receita Federal, aplica-se uma alíquota que gera o total do imposto que deve ser pago ou que será restituído. E é nessa etapa que se encontra uma boa estratégia de investimentos que tem como principal característica o benefício fiscal. A previdência privada, na modalidade PGBL, é um investimento que permite a dedução de até 12% da sua renda bruta tributável anual. Esse é um benefício que pode ser muito vantajoso para quem tem rendas mais altas, faz a declaração completa e é contribuinte do INSS. Imagine uma pessoa com um salário anual de R$ 120 mil. Se ela investe o correspondente a 12% em um PGBL, é possível deduzir até R$ 14.400 no total. Agora, a sua nova base tributável será de R$ 105.600. O PGBL possibilita diminuir esse teto de tributação. Ou seja, se ainda incluir os demais gastos dedutíveis como saúde, educação e outros, representa mais ganho para a sua carteira. Agora, o melhor dessa estratégia é que você aproveita em dois momentos. Tanto agora, com o benefício fiscal para a sua declaração de imposto de renda, quanto no futuro, com os rendimentos de uma previdência privada para a sua tranquilidade financeira. E o PGBL? Bom, a modalidade VGBL não tem essa vantagem fiscal, mas pode ser uma opção extra para diversificar os seus ganhos com a previdência. Caso você tenha um PGBL e deseje contratar para uma pessoa especial. Mesmo com essas alternativas para minimizar o impacto dos seus investimentos, o imposto de renda está aí e não dá para fugir do leão. Mas para te ajudar, temos um curso completo lá no INUEDU, a plataforma de educação sobre investimentos, com dicas práticas para declaração. É online e gratuita. Basta clicar no link da descrição e acompanhar. Por hoje é só, obrigado pela companhia e até a próxima.